Salve, torcida! Aqui quem fala é o Igor, mais conhecido como Goié. Sou natural de Ribeirão Preto, tenho 24 anos, lateral esquerdo. Tive passagens aqui no Brasil pelo Palmeiras, pelo Goiás, pelo Aldax. Depois em Portugal, no São Pedro da Cova. Na Bulgária, duas vezes no time chamado Triávna e Neftohimik Burgas. E no Chipre, no Enad Polis. Chego aqui para somar e trabalhando muito firme em busca do nosso objetivo principal, que é ser campeão da Copa Paulista. Fala, torcedor! Aqui quem fala é o Eduardo Capelari, tenho 21 anos. Sou natural de Tangará da Serra, no Mato Grosso. Tive passagens pelo Luverdense, no Mato Grosso, no Cuiabá, Corinthians e Grêmio. Vim aqui para somar, para ser campeão dessa Copa Paulista e agregar com todo o grupo. Vai, Norusca!